Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para o canal Pessoal, hoje eu vou fazer, atender um pedido de um inscrito do canal Que pediu para mim passar aqui nessa rua Deixa eu ver o nome da rua aqui É a rua Rubino de Oliveira Fica aqui na Vila Carvalho O nome da pessoa eu vou deixar aqui embaixo É o cliente Nunes Inclusive até passou o local onde morava aqui Eu vou passar lá Inclusive essa rua aí Ela está inserida no bairro Vila Carvalho aí no canal Então eu vou passar de novo Porque ela pediu para mim passar de novo Não sei se é ela ou é ele Mas pediu para mim passar lá para ver como é que está Aliás o vídeo aí já é da Vila Carvalho Já é antigo que eu fiz Do bairro Vila Carvalho E vamos passar novamente lá Para mostrar para vocês Eu vou entrar aqui pelo estacionamento do Carrefour Eu acabo aí chegando um pouco mais cedo Do que eu fosse reto ali Tem semáforo e tudo Então aqui eu corto E saio aqui na Vila Carvalho já diretamente Beleza? Então vamos lá Para quem não conhece aí Aqui é o Carrefour Sorocaba Olha aí Aqui à minha direita aqui Nesse Carrefour aqui Tem aqui Acho que uns 500, 600 metros aí Que você pode caminhar aqui dentro Legal que tem segurança Tudo E tem as árvores que você pode caminhar aí na sombra Uma delícia Já vi muitas vezes aí Então aqui À minha direita aqui É o bairro Vila Carvalho Ali vocês estão vendo na frente aí Tudo é o bairro Vila Carvalho Então é aí que a gente vai Nessa rua Rubino da Oliveira Essa rua aí Pertencente aí ao bairro Vila Carvalho É Essa Esse bairro também Foi um dos bairros aí que Eu fiquei Passei a minha infância aí também Com vários amigos aí que moram aí Morava aí do lado desse bairro Colado com esse bairro Que era o bairro Trujilo Então estamos aí Vamos lá Mostrar pra vocês Como que é Essa rua aí desse bairro aí Estamos quase chegando Vamos lá Ó pessoal Então aqui ó A minha esquerda Onde eu vou descer aqui É a rua Rubino de Oliveira Ó Vocês estão vendo aí a placa aí Rubino Então é aqui que começa Aqui na parte de cima Na verdade ela começa lá embaixo Porque ela começa do centro Pro bairro Então vamos lá Vamos lá Vamos descer aqui Vem devagarzinho Tá Essa pessoa aí Que é o Cujo nome é Cliente Nunes Daqui Pessoal dá pra vocês ver O centro da cidade Estão vendo os prédios lá Então aí ó É quase aqui na região central Da cidade Esse bairro aqui ó Ó Tem a escolinha aqui Escolinha Minha mãe trabalhou Nessa escolinha Olha aí Venho várias vezes pra cá Durante Durante o ano Muitas vezes eu passo aqui Várias vezes Então onde a pessoa mora Morava né Na verdade Deixa eu ver mais ou menos Então é bem no comecinho Lá embaixo Bem no comecinho Vamos ver onde que é aí Estamos quase chegando Aqui ó O açougue brisote Onde a gente comprava aí As carnes Ficava bem nessa região aqui Onde essa pessoa aqui mora Morava Olha aí ó Falou de uma sorveteria Mas creio que não tem mais a sorveteria Que tinha aqui Sorveteria Sorocaba Não tem mais Olha Ficava lá pra trás Eu vou dar a volta de novo Vou passar aqui Não tem mais a sorveteria Que a pessoa falou aí ó Aqui se você For a esquerda aqui É contramão Então aqui seria O final E agora eu vou fazer O inverso Da rua Então na verdade Aqui é o começo Vindo Vindo Do centro Pro bairro Vamos lá Estamos aqui na rua Rubino de Oliveira No bairro Vila Carvalho É mais ou menos Nesse trecho aqui Que a pessoa Morava né Daqui pra lá Já não morava Mas Vamos terminar essa rua aqui Eu vou tentar voltar Depois Não Eu vou voltar E mostrar o local ali Mais ou menos Aquele trecho ali Que eu falei pra você Onde a Onde a cliente Nunes Morava Essa rua aqui É uma das ruas Mais acessadas Do bairro Aqui Uma das mais Uma das principais Do bairro Ela Ela fica no meio Do bairro Ela corta De fora a fora Então Estamos aí Já encontrei um amigo Ali sentado No bar Então é isso aí Estamos chegando Já no final Aqui No final Aqui já dá de frente Com o Hipermercado Carrefour Foi aonde que eu entrei Beleza Então eu vou chegar De novo lá E mostrar lá Aquele trecho Onde a pessoa Morava Pra relembrar bem Aí Bom pessoal Então aqui É a rua Rubino de Oliveira Estou no trecho Onde a pessoa pediu A pessoa morava Por aqui Não sei onde que é a casa Aqui Tá Olha aqui Voltar aqui E aqui Vai sentido Pro Carrefour Onde eu fui lá E aqui Quem vem De lá do Centro da cidade E aqui Para a pessoa Para a pessoa relembrar Para a pessoa relembrar aí Aonde morava Então eu espero que tenha gostado do vídeo Valeu aí E até a próxima Tchau Tchau Tchau